A tocha olímpica percorreu hoje quatro cidades do noroeste gaúcho. Em Ijuí, centenas de pessoas acompanharam o percurso da chama. O fogo olímpico chegou ao Rio Grande do Sul neste domingo. O revezamento começou em Erechim e o primeiro condutor foi o ex-goleiro da seleção olímpica Gilmar Rinaldi. De lá, a chama seguiu para Passo Fundo. Esta noite, ela retorna à cidade para pernoitar e amanhã passa por Encantado, Lageado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria.